Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o acusado do vovão E bode amigo me deu conselho Bebo ou não bebo, bebo ou não bebo E bebe, e bebe, e bebe E a sua filha vou fazer o quê? E desce, desce, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou você E bebe, e bebe, e bebe E a sua filha vou fazer o quê? E desce, desce Desce, tem que respeitar o bode, ele mandou você O pedece Show na CD de Aracati Aracati atacados é show Tem que ser desde show Deguito cabuloso, sons Rua da parede, a subida da vidifugação de Santa Luzia Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu troquei meu carro no bode Me disseram que era o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é puja ou pedir Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, é sucesso do vovão E me deu conselho Bebo ou não bebo, bebo ou não bebo E bebe, bebe, bebe Todo mundo vai fazer o quê? E desce, e desce, e desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser E bebe, bebe, bebe Arnalvinha vai fazer o quê? E desce, e desce, e desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser Obedece Se chama na pressão, papai Meu parceiro Assis O rei da Panela de Fortaleza Dona Tereza, mãe da Camila, tá comigo GPE Produções, Cacana e Pevati Massa Divulgação, Geragati Ricardo Produções Meu parceiro Fernando Burgues Raul da Ultrafilme, tá comigo Rogês Almeida Valter Danadão Se chama na pressão, papai Meu parceiro José M. Oliveira Tamo chegando no Pernambuco, meu patrão Parei de ir do gordinho, show Lava já do gordinho Parei de me emprestar A menina envolvente que mexe com a mente De quem tá presente E a novinha saliente Fica loucura, se entrega pra gente A menina envolvente que mexe com a mente E de quem tá presente E a novinha saliente Fica loucura, se joga pra gente Mexe o bumbum, tata Deixa o bumbum, tata Treme o bumbum, tata Treme o bumbum, tata Bota pra descer Chama na versão, vivo, parei isso, quinta, bora, Juan Deus e o ar do paredão do estreito Repita no paredão A menina envolvente que mexe com a mente E de quem tá presente, a novinha saliente Fica louco, não se joga pra gente A menina envolvente que mexe com a mente E de quem tá presente, a novinha saliente Fica louco, não se joga pra gente Vai com o bubu, tá, tá, vem com o bubu, tá, tá Vem com o bubu, tá, tá, tá Treme o bubu, tá, tá, treme o bubu, tá, tá Vem com o bubu, tá, 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 tá Vai com o bubu, tá, 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 tá Feche o bubu, tá, tá, vem com o bubu, tá, tá Rasga o bubu, tá, 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 tá Paredinho, bicho rico, mora, Zaldinho, Aracati Meu parceiro Francisco Caravela Sente o relabuchachô, papai Caminhão, pôs, pessoa Paredão, estrela Já é missão de limão, era o rapaz, o cantor Carreta, moça, pô Paredinho, suquita Grava aí, Renato Mix Maçã, divulgação de Aracati Ricardo, produção, isso Show Bora, Gilberto, cantor Cê chama na pressão, papai Nome dele, Rafael, cantor A palha tá chegando com força aí Paredinho, minha impressão Tras e mar no paredão do estreito, é show Rola, para! Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrubei E rei, rei, eu sou o vaqueiro rei E rei, rei, eu sou o vaqueiro rei E rei, e rei, eu sou o vaqueiro rei E rei, e rei, olha que eu sou o vaqueiro rei Olha que rei, 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 eu sou o vaqueiro rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro, rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro, rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro, rei Tânica Peleireira, Arraia das Flores Tuma Boja Guarulana, Rafael Cantor Meu parceiro Ricardo Divulgações A Rir Divulgações Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro, rei No meu caba na nação, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro, rei No meu caba na nação, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei E rei, rei, eu sou o vaqueiro, rei E rei, rei, eu sou o vaqueiro, rei E rei, rei, eu sou o vaqueiro, rei Rei, 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 eu sou o vaqueiro, rei Olha que rei, olha que rei, olha que eu sou Eu sou o vaqueiro, 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 rei E rei, rei, eu sou o vaqueiro, rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro, rei Maninha estilos! Joelma do Feito, essa lula, bora meu parceiro Rafael do Mato Pereira! Caminhão, pós-pessoa, gigante, palha, nessa show Parede, mini pressão, parede, bicho rico Bora, Zaldi, Jogerson, Jogerson Paredão, estrela, show Deus e Mato, paredão do estreito! Se chama na pressão ao vivo Grava aí Black CDs Renato Mix Estúdio Crença Show Pedro Media Plus Paredão Ostentação Paredão Mini do Onibon E foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 17 anos o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Pra se desenvolver Só tem 17 anos o que vai acontecer Vai dar, PT, vai dar 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 Pado Pereira, show Paredão do Gordinho Lava Jato, Gordinho, show Paredão, Suquita Bora, boa Jogerson E foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 17 anos o que vai acontecer Foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 17 anos o que vai acontecer Vai dar, PT, vai dar 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 Vai dar, perder, vai dar Em cima do paredão, ela vem se acabar Vai dar, perder, vai dar 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 Em cima do paredão, ela começa a dançar Vai dar, perder, vai dar 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 E no forró da pressão, ela vem se acabar Vai dar, perder, vai dar 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 Chama na pressão vivo, ele é um IGP pronto, isso que a cara é pervade Olha Jânio, sou de limoeiro, salve a publicidade, gigante palha nesse jogo Toma a boca agora, o Ana E foi por baile muito louca, assim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? E foi por baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Em cima do paredão, ela começa a dançar Vai dar PT, vai dar E no palito do Rafael, ela vem se acabar Vai dar PT, vai dar Em cima do paredão, ela começa a dançar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Chegando pra do esporte É show papai Equipe balqueado de pedras Lava jato dos irmãos é show Equipe tome do ar do simbó Equipe os dos conectados Foi mãozada na cara, rapariga do show Vamos na minha show Lá no cabaré do show Foi mãozada na cara, rapariga do show Vamos na minha show Lá no cabaré do show Lá no cabaré do show Só tem que engar bonita E engar de qualidade Eu tava viciando de manhã, tarde e de noite Cabra raparigueiro No cabaré do show Olha no cabaré do show Lá no cabaré do show Lá no cabaré do show Só tem que engar de qualidade Eu tava viciando de manhã, tarde e de noite Cabra raparigueiro No cabaré de arroz A minha mulher descobriu que tomitava Ela batia em mim e eu apanhava dela Eita mulher valente, deu nas fegas de chinela Ela batia em mim e eu apanhava dela Eita mulher valente, deu nas fegas de chinela Foi mãozada na cara, rapariga do show A mulher minha show, lá no cabaré do show Foi mãozada na cara, rapariga do show A mulher minha show, lá no cabaré do show Foi mãozada na cara, rapariga do show A mulher é minha, show, lá no cabaré do show Põe mãos a dar na cara, a pariga no show A mulher é minha, show, lá no cabaré do show Cabuloso, acessora, show Alaino, cabeleireiro, Marquinhos, cabeleireiro, show Paulo, ótica, móvel, Magno, ótima, carriane Olha no cabaré do show, era uma sope da cidade Não tem mulher bonita, ligada em qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Cabra, raparigueiro, no cabaré tinha ruta No cabaré do show, era uma sope da cidade Só tem mulher bonita, ligada em qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Cabra, raparigueiro, no cabaré tinha ruta A minha mulher descobriu e domitava Ela batia em mim, e eu apanhei a tela Eita mulher valente, deu nas queigas de chinela Ela batia em mim, e eu apanhei a tela Eita mulher valente, deu nas queigas de chinela Foi mãozada na cara, rapariga no show Foi mãozada na cara, rapariga no show A mulher é minha, show, lá no cabaré do show Foi mãozada na cara, rapariga no show Foi mãozada na cara, rapariga no show A mulher é minha, show, lá no cabaré do show Chama na pressão vivo, bora reina restarte Salve a turma e cidade, show Sim, tudo demais, seremos que digo paz Meu parcero Luquinhas, cabeleireiro Foi margiu logo todas as multidões Meu parcero Pastelzinho O homem do saraca porra tá comigo Paredinho do gordinho, sava já do gordinho, show Deu zima no paredão, no estreito Tô nem aí, tô nem aí Eu tô bebendo, tô sentindo nenhum pingo de saudade Tô nem aí, tô nem aí Eu tô solteiro, tô de boa, tô me sentindo à vontade Show! Meu parcero Zé da Boutica Cidio, rala, puxa, show Cidio, judio, macho Rafa, o cantor Meu parcero Francisco do Pagno Pereira E sabe quem já tá embriagada Levendo no par com os cachaceiros Que barro deitado nas calçadas Nem cachorro aguenta o cheiro Eu não tô dormindo no par com os cachorros E como ela tá chorando arrependida Ela é voltando de madrugada Dizendo que eu ferrei a sua vida Tô nem aí, tô nem aí Eu tô bebendo, tô sentindo nenhum pingo de saudade Tô nem aí, tô nem aí Eu tô solteiro, tô de boa, tô me sentindo à vontade Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Eu tô bebendo, tô sentindo nenhum pingo de saudade Tô nem aí, tô nem aí Eu tô solteiro, tô de boa, tô me sentindo à vontade E sabe onde eu tô nesse momento Comemorando minha liberdade Com uma mulherada a noite adentro Mandando um print só de saudade Olha eu aí só de lembrança E morra com minha felicidade Olha meu beijinho de virgança Tô me ligando só de maldade Tô nem aí, tô nem aí Eu tô bebendo, tô sentindo nenhum pingo de saudade Tô nem aí, tô nem aí Eu tô solteiro, tô de boa, tô me sentindo à vontade Tô nem aí, tô nem aí Eu tô bebendo, tô sentindo nenhum pingo de saudade Tô nem aí, tô nem aí Eu tô solteiro, tô de boa, tô me sentindo à vontade Sá chamando a pressão ao vivo Grava aí Black CDs É manual CDs, Pedro Media Plus Rita no CD de Aracati Negui em CDs é show Back CDs Equipe Escoço Conectado da Lagoa Grande Snook Drinks, meu parceiro Marquinho do Acordeão Mercadinho Pelá tá comigo Neguinho do Espeti Grava aí Renato Mix Estúdio Crença é show papai Bora macote fazendo forte Paredinha, bicho rico é show Uhul! Load CDs, café CDs, Black CDs Jânio Sou! Cê chama na pressão ao vivo Dabinho Sul! Doutor Herbens Joana Produção já show Salve a publicidade Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no banco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Show! Lava Jato Gordinha é show Parente é do Gordinha Deus e Mar do Paredão Paredão, ostentação Meu parceiro Jefferson de Fugações Gigante Paraneza é show Caminhão, pôs de pessoa Jânio, sul de Limão do Norte Estudo Crença Jânio, equipe, os palpeados de pedras Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no banco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina 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 A pior inquilina Descendo e descendo Descendo e descendo E descendo e obedecendo Meu parceiro Benidinho do Campo do Forró Francisco, cara, vai morar nova Uma boa de limão do Norte Fábio Sonda comigo O Beca tá gritando o carro e empurrando tudo O médium estalando o pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarra na qualidade do sumo corrosa Esse recatou a gata peri e vem pra ficha É bem oriçada, ela só quer curtir a vida Toda zoadinha ela não para de dançar Tá hipnotizada e vai fazer o que eu matar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo E descendo, e descendo Olha que desce, e desce, e desce, e obedecendo E descendo, e descendo, e descendo E obedecendo Olha que desce, e desce, e desce, e desce E desce, e desce, e desce, e desce, e desce E descendo, e descendo Vai descendo, gostão! Se a chama da pressão ao vivo Roca do gigante falha nesse A areidinha do gordinho lava já tá comigo Meu patrão doutor Herbens, zoada por um som Corneta tá gritando, gavi reburrando tudo Pede o estalado pra gatão, é absurdo Ela se envolve com o som do paretão Se amarra na qualidade do som do forrosa E nesse regadão a gata vira e vem pra pista É piorizada, ela só quer curtir a vida Puta suadinha, ela não para de dançar Tá hipnotizada e vai fazer o que eu mandar Eu vou matar de você, vai ao pé descendo Eu vou matar de você, vai ao pé descendo E descendo, descendo, e descendo E descendo, e descendo E descendo, e descendo E descendo, e descendo Olha aqui, desce, desce, desce Obedecendo, e descendo E descendo, descendo e obedecendo Se chama na pressão ao vivo Meu parceiro Ivan e Ricardo dos Remédios tá comigo JGZO, JGZO de Limão e do Norte é show Paredão Estrela Dei fim, DLP Minas, o homem é show papai Estudo Crença, bora Renato Mix, bora Macote Flex CDs, louco CDs Se chama na pressão ao vivo É a pegada diferente dos paredões Galera, massa do bar da chocolate Meu parceiro Pedro Dito, Galpão, no forró de Aguaruana Meu parceiro Pierre, do São José Palhano tá comigo LXCD de Anacati, LXCD de Anacati LXCD de Anacati, equipe do Mifarra do Cibó Cinco dias, uma hora, dez minutos, eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Olha aqui todos os beijos que eu não te dei Com a saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou suportar Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar condicionado quis a gente suando Devendo a luz mais alta, a gente se amando E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece o ano Chama da pressão, vivo Deus e mato, parei todo estreito Parei, Tinho, Gordinha, show Lava Jato, Gordinha, Rafael Cantu Abre o som Louro de CDs Caminhão, pós-pessoa Gigante, palha, nessa show Parei, Tinho, bicho rico Bora, Zaldi J. G. Sô Meu parceiro, Sra. Zangueira, Oliveira do Pernambuco Cinco dias, uma hora das vidas Eu não te vejo O relógio curta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar condicionado quis a gente suando Devendo o volume mais alto, a gente se amando O que é que cê tá esperando? Já pensou? O ar condicionado quis a gente suando Devendo o volume mais alto, a gente se amando E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Meu parceiro, Miguel Isso é da Boutique, eu sinto o relabouso tá comigo Jefferson Divulgações E cá divulgações é show Dinei, divulgações Meu parceiro, o anão da mídia É show, papai Francisco Caravá de Morana Nova Sítio de um mais show Será o que o Diego Paz Salve a publicidade Francinho do Pado Pereira E essa é nossa Rap Petro Novaí Composição de Suplei Lá de Fortaleza Junto com Gilberto Gil, Rafael Venton E vaqueiro sabe o que quer Vaqueiro sabe o que quer Derruba o boi na faixa à noite Ostenta a mulher Vaqueiro sabe o que quer Vaqueiro sabe o que quer Derruba o boi na faixa à noite Ostenta a mulher Chama na praça ao vivo E essa é nossa Obrigado, parceiro de Suplei Pela parceria Junto com Gilberto Gil, Rafael Cantor Depois da baquejada O vaqueiro vai pra balada E liga pras veninas E hoje vai ter barra E chama a novinha pra cima do paredão Hoje eu tô na barra Eu vou pegar o sol com a mão Todo mundo na balada O vaqueiro sabe o que quer Derruba o boi na faixa à noite Ostenta a mulher Todo mundo na balada O vaqueiro sabe o que quer Derruba o boi na faixa à noite Ostenta a mulher E o vaqueiro sabe o que quer Derruba o boi na faixa à noite Ostenta a mulher Vaqueiro sabe o que quer Derruba o boi na faixa à noite Ostenta a mulher E o vaqueiro sabe o que quer Derruba o boi na faixa à noite Ostenta a mulher Vaqueiro sabe o que quer Derruba o boi na faixa à noite Ostenta a mulher Se chama na pressa ao vivo, é a pegada de frente dos paredões Olá, parada, Rafael Cantor Olha depois da vaquejada, o vaqueiro vai pra balada Desliga pras meninas, que hoje vai ter farra E chamou as alvinhas pra cima do paredão Hoje eu tô na farra, vou pegar o sol com a mão E todo mundo na balada, o vaqueiro sabe o que quer É o cubô e na faixa, não te ostenta a mulher Todo mundo na balada, o vaqueiro sabe o que quer É o cubô e na faixa, não te ostenta a mulher Vaqueiro sabe o que quer, vaqueiro sabe o que quer Derruba boi na faixa, a noite ostenta a mulher Vaqueiro sabe o que quer, vaqueiro sabe o que quer Derruba boi na faixa, a noite ostenta a mulher Vaqueiro sabe o que quer, vaqueiro sabe o que quer Olha, derruba, olha, derruba, ostenta a mulher Vaqueiro sabe o que quer, vaqueiro sabe o que quer Derruba boi na faixa, a noite ostenta a mulher E se a CP chama na pressão ao vivo É a pegada diferente dos faredões, Gilberto Gil Em nome de GP Produções, KKDP VAT Ô, na parada! E se a CP chama na pressão ao vivo Em nome de GP Produções, KKDP VAT Minha parceira Tô de cabeleireira A rainha das loiras Parei tão estranho, show! E ela pensou que ia me enganar Carinha de samba, recatada e do lar Ah, se deu mal, comigo não rolou Mas só lá que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te pagar E amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti E amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Vá, Padre Cícero, pode tudo coxa Alessia Arueira, vá das almas, show! Meu parceiro Raimundo João da Casa Velha E o Raimundo Germano diz que não drinks Olha aqui, ela pensou Quem ia me enganar Carinha de samba, recatada e do lar Ah, se deu mal, comigo não rolou Mas só lá que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar O amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti E amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti O amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti E amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Fada Jerusa no prajo, café CD de rusa Juna CDs, Aracati Atacados, a mal cantou Grava isso, minha CDs, café CDs, louco CDs Meu parceiro Raimundinho da Pinto Beira É show papai, é canto ver, tá comigo E trouxe CDs de Aracati, vem que CDs é show Vem que CDs E ela pensou, ia me enganar Carinha de som, tá recadado e dolar Ah, se deu mal, comigo não rolou Mas só lá que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou dolar, não vou te pagar E amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Pra amanhecer, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, foi um prazer, foi um prazer Eu não sou dolar, mas pode ir Se dá saudade, se dá saudade, eu ligo pra ti E amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora E aí Vixe povo, deu rir agora Na porra do portão, não faço meu paredão A barra no meu sítio, aqui tá redotada Não sei quem tá mais vivo, sé eu sou uma mulherada Não tem problema não, não tem problema não A roupa vai ser só me bota o freezer na calçada Não tem problema não, não tem problema não A roupa vai ser só me bota o freezer na calçada Fora bebê na rua E só não pode tirar roupa e ficar nua mulherada Fora bebê na rua Se na porra do portão não passou meu paredão Fora bebê na rua Só não pode tirar roupa e ficar nua mulherada Fora bebê na rua Se na porra do portão não passou meu paredão Chama da pressão vivo Ele é um enxerveroso, escacalé, pervade Ô, lapada É pressão, papai, a pegada de frente dos paredões Vixe, confundeu E agora na porra do portão não passou meu paredão Na farra da fazenda, olha que tá É lotada Não sei o que tá fazendo os homens com uma mulherada Não tem problema não, não tem problema não Arruma a exceção, bota o freezer na calçada Não tem problema não, não tem problema não Não tem problema não, arruma a exceção, bota o freezer na calçada Bora bebê na rua Só não pode tirar roupa e ficar nua mulherada Bora bebê na rua Se na porra do portão não passou meu paredão Bora bebê na rua Só não pode tirar roupa e ficar nua mulherada Bora bebê na rua E se na porra do portão não passou meu paredão Isso é chama na pressão ao vivo A pegada de frente dos paredões E essa é nossa hein Proposição falta danadão Em nome de GP Produções e KKDP VAT Chama na pressão papai E vai tocar nos varedões O que faltava é isso Olha a guitarra suingado E o cantor mandando grito Bota a pressão aí Sanfona arrastada Ristindo de paredão Olha meu peço é suingado E daqui bota a pressão Show O segredo dos paredões É ter batera destacado Toca, toca aí na caixa E toca, toca aí estourado Olha que choca, toca, toca forroa E toca, toca, toca forroa E toca, toca, toca forró, aê, toca forró, forró, forró pros varedões Minha parceira é Tânica Meleireira, a rainha das louras tá comigo Renato me desgrava, aí Renato, estúdio Cressachô papai E pra tocar nos varedões o que faltava é isso, tome forró Olha meu quinto é destacado e o cantor mandando um grito, ô lapada São fuma arrastada e chino de paredão Se o peixe é destacado eu saio e boto a pressão Segredo dos paredões é ter batera destacado Já tá pra cair na caixa, toca, toca, velho baixo, porra Olha que toca, toca, toca forró, aê, toca forró, forró, forró pros varedões E toca, toca, toca forró, aê, toca forró, 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 pois varedões E toca, 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 toca forró, forró, forró pros varedões E toca, toca, toca forró, aê, toca forró, 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 pois varedões Eita forrazão E essa CP chama na pressão Em nome de KKDP Vard E GP Produções Gigante palha nessa show E só nós dois dentro do carro Cozido tudo fechado Você só ralando em mim Me deixando o sorrisado Porra, fala o que eu faço Pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile E quando terminar eu pego E só nós dois dentro do carro Cozido tudo fechado Você só ralando em mim Me deixando o sorrisado Porra, fala o que eu faço Pra nós dois fazendo o sexo Vou te levar pro baile E quando terminar eu pego E pego, pego Quando terminar eu pego E pego, e pego Quando terminar eu pego E pego, e pego Quando terminar eu pego E pego, e pego Quando terminar Quando tomar doce ela fica doida E quando beber ela se solta Vai, toma, vai E vai, toma só gostoso E vai, toma, vai E vai, toma só gostosa E vai, toma, vai E vai, toma só gostosa Vai, toma, vai Vai, toma só gostosa Chama a pressão, vimô Caminhou, pois pessoa Para então estrela E joia o som E só nós dois dentro do carro Cozido, tudo Você só ralando em mim Me deixando o sorrisado Porra, fala o que eu faço Pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile E quando terminar eu pego E só nós dois dentro do carro Cozido, tudo fechado Você só ralando em mim Me deixando o sorrisado Porra, fala o que eu faço Pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile E quando terminar eu pego Quando tomar uma fica louco Quando ela bebe, ela se solta Vai, toma, vai Vai, toma só gostosa Vai, toma, vai Vai, toma só gostosa E vai, toma, vai E vai, toma só gostosa E vai, toma, vai Vai, toma só gostosa CCB chama da pressão ao vivo É pra tocar no paredão Paredão, ostentação Carreta do bode Carreta, moça flor Bem feita no paredão Paredinha suquita Cláudio C10 Emanuel C10 Pedro Media Plus Paredão C10 Emanuel C10 Opa, QR Opa, Tchau.